Luiz Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar que faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair E no giro se ferir Seu amor é desse jeito É louco, safado, gostoso demais O amor é um fraco quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Repetir, envolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Alisson C.D.S. P.P. Potenciais Luiz, um poderoso jantar Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar que faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair E no giro se ferir Seu amor é desse jeito É louco, safado, gostoso demais O amor é um fraco quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Repetir, envolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair E no giro se ferir Seu amor é desse jeito Manhoço, safado, gostoso demais O amor é um fraco quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Repetir, envolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Luiz, um poderoso jetão Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir jumbo Olha o que negócio aí O povo inventa as primeiras Se dá um, como se fosse uma louceta Então tem mulher, é um mês e tua preta Mota todo mundo, quase pareta Gasto uma bandida e papo, só de peta Vem no morrer, eu ando sem fazer careta 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 Pobas, 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 pobas Pobas, pobas, pobas Alisson, C3, TPP, 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 TPP A mais deski bicho, picho, picho, pimpigoso O pai de cabra ali é o moço A mais de um, bicho, picho, 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 pichu É o poço A mais deski bicho, picho, 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 picho A mais deski bicho, picho, picho, pimpigoso A mais de Albert Rata, a mais deski c nazismo Quando os filhos são frita Tão bem mulher, eu não sei se tu apreta Mostra, torre, pa, careta Gasto a bandida e pago pra sua limpeita Vindo pro aurelo, mande sem você careta Vindo pro aurelo, mande sem você careta Vindo pro aurelo, mande sem você careta Poubas, poubas, chupas, poubas, poubas Ah, mais um chupi, 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 chupi Bem gostoso, mas vira pra mim é o meu azul Mais um jupi, 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 bem gostoso Luiz, o poderoso jupi Os céus da meia-noite que vão ao longe E você nunca não sabe nunca Se vão, se ficam, que vai, que foi Quem caiu-se um lobisomem Que fosse um homem Que uma menina tão desgarrada Desamparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo No mesmo povoado Sempre atorou ao seu amor Porque Não quis ficar com os peados E mesmo entre os ovos da vida que viveu na feira Mistérios da meia-noite que vão ao longe E você nunca não sabe nunca E você nunca não sabe nunca Se vão, se ficam, que vai, que foi E um pedido se um lobisomem que fosse um homem E uma menina tão desgarrada Desamparada, se apaixonou ao seu professor E você nunca não sabe nunca Naquele mesmo tempo Naquele mesmo tempo Naquele mesmo tempo No mesmo povoado Sempre atorou ao seu amor Não quis ficar com os peados E mesmo entre os ovos da vida que viveu na feira Mistérios da meia-noite que vão ao longe E você nunca não sabe nunca Se vão, se ficam, que vai, que foi E um pedido se um lobisomem que fosse um homem E uma menina tão desgarrada Desamparada, seu professor Ela é safadinha, ela é do Olifam Rodou vídeo privado no meu Instagram Ela arrastou essa novinha com a minha base na alfabeta Realizada dos bebês Ela é safadinha, ela é do Olifam Rodou vídeo privado no meu Instagram Ela arrastou essa novinha com a minha base na alfabeta Realizada dos bebês Ela é safadinha, ela é do Olifam Rodou vídeo privado no meu Instagram Ela arrastou essa novinha com a minha base na alfabeta Realizada dos bebês Ela é safadinha, ela é do Olifam Rodou vídeo privado no meu Instagram Ela arrastou essa novinha com a minha base na alfabeta Realizar todas as mesmas Ela é safadinha, ela é do Olyphan Rodou vídeo privado no meu Instagram Vou arrastar essa novinha com a minha base na fama Realizar todas as mesmas Essa fadinha, ela é do Olyphan Rodou vídeo privado no meu Instagram Vou arrastar essa novinha com a minha base na fama Realizar todas as mesmas Essa fadinha, ela é do Olyphan Rodou vídeo privado no meu Instagram Rodou vídeo privado no meu Instagram Rodou vídeo privado no meu Instagram Essa fadinha, ela é do Olyphan No nome de privado, no início da gravação Estava só no vento, não estava só na gravação Realizando tudo isso E aí, gente, que é seu mix, né? At the starting of the week At some of talks you'll hear them speak It's only Monday, Monday, Monday Seta iligação da minha mãe e eu no piseiro dançando Bebendo cachaça doida e minha mãe me xingando Eu nem percebi ela ligando Eu chapado no forró, tamando cani dançando Já foi sete ligação, mais sete doses picando Chamei sete rapariga pra rimar da minha cama Tremei sete, vinte e um, acho que eu tô endoidando Minha mãe na ligação e eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando At the starting of the week At some of talks you'll hear them speak It's only Monday, Monday E joga e rola, puxa, dá um arrodeio por trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais É dois madudo Avisa que eu cheguei, divulga aí É o vaquerim, vem quando é lá pra tocar as paredes Eu não falei que o bateria dá certo Astronauta é catalhão, tá bravo, eu te pegar nas briga de astronauta Mas week de pirona em gota Seta iligação da minha mãe e eu no piseiro dançando Bebendo cachaça doida e minha mãe me ligando Eu nem percebi Ela ligando Alisson, cachaça doida e minha mãe me ligando Bebendo cachaça doida e minha mãe me ligando Já foi sete ligação, mais sete doses de cana Chamei sete rapariga pra riba da minha cama Trevei sete, vinte e um, acho que tô endoidando Minha mãe na ligação e eu no piseiro dançando E eu piseiro dançando E eu piseiro dançando Bate, joga, enrola, puxa, dá um arrodeio por trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Bate, joga, enrola, puxa, dá um arrodeio por trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Tchou! Estourou no fim de 2023, é nosso Bate no pé que nós estamos chegando Cuida! Como é a ignição? Cholololololó Bate, bate, bate 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 The Stocking of the Week Ai, 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 vem rebolar pro pai Luiz, o poderoso chefão, é do Matuto O paredão tocando, festa animada, mulheres rebolando ao som dessa lapada O velho tão no talo, chamando atenção, essa é a lapada do meu paredão Ai, 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 novinha tu é demais, ao som desse porrozinho coladinho aqui com o pai Ai, 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 novinha tu é demais, ao som desse porrozinho coladinho aqui com o pai Ai, 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 vem rebolar pro pai Ai, 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 vem rebolar pro pai Luiz, o poderoso chefão, é do Matuto O paredão tocando, festa animada, mulheres rebolando ao som dessa lapada O velho tão no talo, chamando atenção, essa é a lapada do meu paredão Ai, 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 novinha tu é demais, ao som desse porrozinho coladinho aqui com o pai Ai, 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 novinha tu é demais, ao som desse porrozinho coladinho aqui com o pai Ai, 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 ai Vem rebolar pro pai 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 Luiz, o poderoso chefão É tu, maduro